Bom dia. Olha, cheia de novidade, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, um desabafo. Eu tô cansada de vir aqui pra falar de fim de relacionamento. Puxa, teve mais? Mais dois. Puxa! Oh, meu Deus, 2020 é um sete a um atrás do outro. É, não, eu não tô dando conta mais. Alguém me ajuda, socorro. Daqui a pouco eu vou vir aqui pra falar do meu, Deus me livre. Não, Deus me livre, Deus me livre. Não, senhorinha. Não. Não, vamos falar dos outros. Vamos falar dos outros. Olha, quem mais acabou? Lua Santana e Jade. Lua. O quê? Doze anos de relacionamento, Totó. Meu Deus, eu ia chutar aí uns sete, oito. Doze anos? Doze anos de relacionamento, praticamente a carreira dele inteira, né? Ele vai pagar pensão, né, pra ela, porque pô, doze anos empatando, óbvio. Já ganha, já ganha. Já ganha. Já ganha. Aí, né? Ai, mas eles eram uns fofos, os dois terminaram, assim, super, super respeitosamente. Ele deixou um texto, na verdade, contando a história dos dois lá no Instagram. Lindo, lindo, lindo. Ela também deixou um texto agradecendo a todo esse tempo, tudo que ela aprendeu, tudo que eles viveram juntos. E eles não terminaram ontem, mas ontem eles resolveram assumir. Dar publicidade. Ah, quer dizer que já faz tempo já essa coisa? E aí, já tem umas semanas, na publicação do Luan, já tem umas semanas aí atrás que eles terminaram. Tem vários comentários carinhosos lá, mas um ícone foi o da Tatá, que ele falou que choraram tanto no texto dele, né? Ele falou que eles choraram tanto com o término, daí a Tatá Werneck foi lá e comentou, ah, volta, por favor. Ela chorou pra terminar. É, gente, errada ela não tá, né? Errada não tá. Tá tudo certinho, né? Mas é isso. Mas assim, alguma especulação que se deve esse término? Desgastou? Acabou o amor? Ainda não, né? Pelo que entendemos, foi um final pela Jade, ela que decidiu terminar o noivado. Eles que tinham… ele tinha pedido ela em casamento, no balão, acho que em Portugal, se eu não me engano, e muito lindo, mas ela, o término veio dela, né? Agora não sabemos aí o porquê, as causas… Você já tá falando? Será que acabou do nada? É ela que tem que pagar a pensão, então, porque foi ela que terminou. É a pensão que vem do bolso dela agora, né? É justo, né? E agora esse de 25 anos de relacionamento, que é da Fernanda Venturini e do Bernardinho, eles que são ícones do Lulem. É, ícones do vôlei, aí, da seleção brasileira. Ela que foi 12 vezes campeã brasileira, bicampeã mundial, campeã espanhola, disputou quatro Olimpíadas e a única brasileira entre as quatro melhores do século XX. É mole, que currículo, né? Pois é. E ele também, como técnico. Ele foi técnico da seleção masculina, da feminina. Isso, mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira. Ele foi técnico da seleção brasileira de vôleibol. São dois ouros olímpicos, um em 2004 e outro em 2006. E duas Copas do Mundo. Foram os outros títulos aí, que se eu for falar aqui, a gente fica o dia até amanhã. Eu fiquei sabendo do negócio dessa separação aqui, que não aconteceu a separação. Eles estão morando junto ainda, é verdade? Então, eu acho que eu li um dos sites que eu li, não fala ainda. Mas ela tava fazendo, foi descoberto porque ela tava fazendo, acho que ginástica. E alguém via ela sempre sozinha e perguntou. Ela disse que eles tinham terminado sim, né? Que já tinha tempo, já tem tempo também que eles tenham terminado. Então pode ser que sim, que eles estejam morando junto. Hoje em dia não tem mais isso, né? É estranho isso, né? Não, tem casal que é casado e mora em casa separada. Casal que não se relacionam mais, mas estão na mesma casa. Na mesma casa. É meio bagunçado. Eu também acho. E a cabeça não computa, não. O meu também não, não dá certo não. Se não se acabou, acabou. Se tá junto, tá junto, vai ter que aguentar mesmo. E se acabou, acabou. Também só dessas. Vamos lá, passa pra frente aí. E a próxima aqui, a gente... Gente, olha, vamos ver se vocês adivinham. Adivinham, quem saiu do BBB e volta agora como atriz? Rafa Kalimann. Rafa Kalimann. Sério? Ela volta como atriz, né? E deu uma entrevista pro nosso querido Gugloss. Tem a ver com Pantanal aí? Isso. Ela talvez vai fazer uma personagem parecida com essa daí de Pantanal. Da Juma? Juma. Ela no Congo Gugloss deu várias entrevistas. Falou dessa nova página da vida dela como atriz na Globo, né? Diz que a Globo abriu as portas pra ela. Falou do Daniel Caon também, do seu relacionamento, que tá mais forte do que nunca. Falou de tatuagem com Manu Gavassi, que provavelmente ela vai fazer uma tatuagem aí. Queria saber, estou louca, já curiosa, porque eu adoro as duas, né? Então, já estou louca aí pra saber que tatuagem é essa que elas vão fazer. É legal ela ser atriz, pelo menos mais uma revelação, né? Depois de Grazi Massafera. Exato. Sabrina Sato, que também permaneceu na TV, não como atriz, mas... Mas é legal isso, porque BBB é famoso quem? Que o cara entra lá... Só o Pedro Bial, Tiago Leifert, acabou, né? Exato, acabou. E aí o povo que tá na casa. Exatamente. Tem aí um... Mas saiu da casa, acabou a fama, Totó. Exato. Da maioria, porque quem sabe... Vira o quê? Ex-BBB? Não, vira ex-BBB ou DJ. Acaba com a profissão de DJ. Mas agora a moda é influencer, né? Também. É, vai pra... Instagram, querer ganhar recebidos, patrocínios... Ainda bem que acontecem algumas coisas desse tipo. É, os que aproveitam a oportunidade, né? Tem uns que ainda põem um pezinho lá, se arriscam, vai. Tem outros que saiu, é isso mesmo, é ex-BBB. Pois é. Tem mais alguma, Mari? Tem mais uma. Hum. Um, quer dizer, a mais nova, né? Do, da... Que viralizou aí na internet o vídeo das duas irmãs brigando no aniversário. Hum! Você assistiu, Totó? É que eu não tenho vídeo aqui pra mostrar pra galera que tá assistindo a gente. Mas olha só, a primeira imagem, olhando pra tela do lado direito, a irmãzinha mais... Do lado esquerdo. É, olhando pra tela, amiga, do lado direito. Não, amiga, do lado esquerdo. Elas brigando ali, ó. Um parabéns. É, o primeiro ali, é ela... A irmã mais velha assoprando a vela da mais nova. Ahn... Né? Primeiro ali, ela já tá com aquela cara tipo... Ai, queria uma festa pra mim, gente. Ai, queria também pra mim. E depois, ela sopra a velinha, a mais nova puxa o cabelo, dá uma esgoladinha que não tem aí a foto, mas essa segunda foto dela aí puxando o cabelo, já é outro puxão de cabelo. Então, isso viralizou... Pra mim, é muito engraçado, gente. Porque são crianças, né? Pra apagar a vela da outra, não tem uma coisa. É, ué, gente. Aniversário da outra, né? É, ué. Mas só que isso tá viralizando muito na internet. As pessoas com maldade, falando que a mais velha tem inveja da mais nova. Ah, que bobagem! É uma bobagem, porque são duas crianças. Irmãs, né? Exatamente, são irmãs. Logo depois, não tenho aí a imagem, mas tem uma foto das duas cortando o bolo juntas. Então, eu acho que isso é vida de irmão. Só quem ter irmão ou irmão sabe. Briga, dali a pouco tá tudo bem e tal. Pois é. Mas as brigas são uns fights legais mesmo, né? Mas esse vídeo é muito engraçado, porque a mais velha, que não era aniversariante, ela já começa ali emburrada com cara de raiva. Depois ela começa a debochar, tipo, ela sopra a velhinha e fica... Foi eu que eu paguei. É, eu que eu soprei, roubei. E aí, a mais nova não deixa barato. Puxa o cabelo da mais velha, aí vem, acho que um primo, né? Um garotinho tenta apartar. Então, são várias cenas. Então, você não sabe em quem presta atenção. Se é na que tá com cara de deboche, se é na que tá... Que vai sopra a velha e a irmã já apagou, aí ela já vai com o puxão, aí vem um menininho socorrer. Meu Deus do céu, que engraçado. É um aniversário animado esse. Muito, muito animado. Tipo coceira, animado. Igual coceira. Demais, pois é. Muito engraçado e viralizou, né, Mari? Viralizou. São os mais novos famosos aí da rede social, internet, youtuber, tudo. Tudo. Maravilha. Pois é.